Salve, salve pessoal, eu sou o Tomás Giroto, hoje eu tô aqui na fazendinha com ele, ou ela, não sei na verdade, né? Meu amigo Ganso Manso, ou a Gança Mança, será? Não tem leite de Ganso Manso? Ganso Manso? Olha só que bicho legal, ela nasceu na primavera, vou chamar de ela porque eu acho que é uma fêmea, é muito pequena, tá? É... a família tá ali, né? A família ali. Ela nasceu na primavera e desde então a gente fez o trabalho de condicionamento, era uma época que eu tava trabalhando bastante pesado aqui na fazendinha, então dava pra pegar esse bicho todos os dias e agora ele se tornou assim, ó, manso. Tá aqui no meu colo, come na mão do pessoal, é um ótimo animal pra educação ambiental e se você não conhece ainda, vem aqui na fazendinha Estação Natureza em São Paulo, o único lugar onde você vai conhecer o Ganso Manso, pois é. Olha só que legal, o bico desses animais, eles têm como se fosse, olha, um serrilhado, não são dentes, né? Nenhuma ave tem dentes, mas ele tem esse serrilhado porque o Ganso, muita gente não sabe, ele se alimenta de plantas, não é mesmo? De plantas aquáticas, de grama, de capim, aliás, é por isso que eles estão aqui, né? Tava ali atrás, ó, cortando capim e esses bichos, eles vêm aqui, vem a família toda, a máfia toda reunida ali atrás, eles vêm comer o capim. Cara, é muito legal, eu amo esse bicho, pegando ele assim dá pra entender por que os travesseiros eram feitos com as penas desses animais. Hoje em dia, felizmente, eles não são mais abatidos pra isso, né? Existem outros métodos. E outra coisa bem legal de mostrar é o olho, olha o olho azulzão, lindo demais, né? Esse é o famoso Ganso Manso. Esperamos que você tenha curtido esse vídeo curtinho, apresentando esse meu grande amigo aqui. Olha o pé palmado, perfeito pra nadar, olha só que legal, tá todo sujo esse pé, né? Todo sujo esse pé, né, Ganso Manso? É isso, pessoal, esperamos que você tenha curtido, venha nos visitar aqui na Fazendinha Estação Natureza. Eu sou Tomás Giroto, inscreva-se no meu canal, deixe sua curtida e vamos lá. Vai, Ganso Manso, pode ir lá com a sua família. É isso aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.